Oi pessoal, como é com vocês? Então, quem tá falando aqui é o Davi e hoje eu estou fazendo live, então, vamos jogar pedra de tiro aqui, bola lá, bola lá, bola lá, o vento, a primeira live de hoje e eu estou fazendo, tem muito difícil, mas eu estou fazendo, o que importa é isso. Opa! Não, ela é fazendo choca, é uma mesma, falar assim lá, lá e assim, na bola lá, jogando o não, joga selbst. a segunda jamz, jogaonzocada. Opa! 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 Pode notar o que me entra! Opa! Até a bambina vir! Opa! 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 Eita, saiu aqui! Vamos ver melhor! Vou deixar quieto aqui! Porque eu não sei o que fazer live! Mas eu vou fazer! Fim de jogo! Opa! 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 Aí você não vai saber quem sou eu! Aí você pesquisa box.1207 Agora eu deixo... Opa! 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 Quase que eu não estou! Ai! Ah, que maluco foi esse? Ah, que maluco foi esse? Eu já vi um negócio ali. O que é? Ah! 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 Ah, ah! 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 Ai, eu tava tentando... É, olha quem tá ali! Olha quem tá ali, olha quem tá ali! É, olha quem tá ali! É, olha quem tá ali! É, olha quem tá ali! Pai, eu vou dar o seu tempo! É, olha quem tá ali! Ah, não! Ah, não! Ah, me ajuda! Alguém me ajuda, mano! Me ajuda, mano! Me ajuda! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que você quer fazer é que você quer? NÃO! Ah, todo mundo morre. Aqui é o lugar certo, que não foi construído ainda. Vixe! Vixe! Estou níveis! E agora fãs? Que bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?